Estou assistindo aí no formato de estreia, sejam bem-vindos a mais uma live stream tentando ganhar mega bolada de moedas, se eu não conseguir ganhar mega bolada de moedas vamos ver se eu consigo ganhar aqui pelo menos alguma boa quantia de chaves inclusive deixa eu anotar aqui a quantidade de chaves que eu estou no começo dessa live né estou com 861 chaves, perdi bastante chaves recentemente porque vocês fizeram gastar com roupinhas de personagens né é, vocês são feras né, estão fazendo gastar lá naqueles vídeos de desafio de ave voltam logo, não se preocupem, logo eu vou voltar a fazer esses vídeos de desafio diário tá galera, eu não estou fazendo por enquanto porque eu estou aqui ainda com alguns vídeos de Subway para postar para vocês tá, deixa eu só ver se a live está rolando normal e seguinte galera, se vocês querem participar ao vivo das próximas lives não esqueçam de me acompanhar lá no Mixer que os links estão aqui embaixo na descrição quem está vendo aí pelo YouTube no formato de estreia saiba que essa live rolou algumas horas atrás no Mixer tá a galera comentou, participou e tal aqui então vai lá, me segue no Mixer é de graça tem o link para o aplicativo, o link para o meu canal aqui embaixo na descrição mas o meu canal lá se chama Marcelo Souza F assim como aqui no YouTube tá então me acompanha lá, me acompanha nas redes sociais também que estão aqui na descrição já aproveita e vai lá tá deixa eu ver se vai aparecer os comentários aqui direitinho né porque é para aparecer, porque parece que a Thelma já comentou opa, agora está assim ó bem-vindo aí Mike If, bem-vindo a Thelminha os dois já chegaram aqui de começo, vamos lá completar o desafio diário galera que a palavra do dia é PARK vamos lá então completar aqui primeiramente o desafio diário e daí a gente vai comprar caixinhas para ver se eu consigo ganhar aí a Mega Bolada ou uma boa quantidade de chaves pelo menos né vai que eu consigo, vamos ver o que que rola de eu ganhar hoje torçam por mim aí hein mas como eu falei, se eu não ganhar a Mega Bolada pelo menos uma boa quantia de chaves eu espero eu vou fazer essa live aqui galera até acabar as minhas opções de dobrar aí quando acabar as opções de dobrar aí eu encerro a live ou se eu ganhar a Mega Bolada né que também seria muito bem-vinda vamos ver o que que acontece primeiro aqui ah e lembrando quem assiste as lives no Mixer quem participa pelo Mixer o seu chat aparece aqui na tela olha que legal então a interação com a gente aqui é muito melhor galera então por isso que é bem importante vocês me seguirem no Mixer sabe que tá na mente várias outras coisas legais no Mixer né mas entre elas esse chat que aparece na tela aqui vocês podem tá aparecendo nas próximas lives então pra não perder as próximas vai lá conto com você no Mixer lembrando também que a gente vai ter um sorteio no Mixer pra quando a gente chegar nos mil seguidores vou sortear um gift card da Google Play lá pra vocês usarem aí pra vocês gastarem no que vocês quiserem né pode ser pra comprar um jogo pra gastar dentro do Samboy então me segue lá no Mixer ó só os feras tão seguindo no Mixer hein inclusive ó um beijo pra todo mundo um abraço também pra todo mundo que já tá me seguindo no Mixer vocês são os inscritos mais feras que eu tenho com certeza porque vocês me acompanham pra onde eu for então muito obrigado mesmo quem já tá me seguindo no Mixer viu obrigado Thelminha obrigado Mikeith que já são os primeiros inclusive que apareceram aqui na live hoje talvez apareça menos pessoas porque eu tô fazendo essa live de manhã então alguns devem estar na escola outros talvez nem acordaram ainda que eu tô fazendo essa live às 10 da manhã como eu falei ela tá no YouTube depois em formato de estreia mas aqui no Mixer eu tô fazendo de manhã né porque é o horário que eu tenho livre hoje pra transmitir aqui pra vocês e completei o desafio diário vamos lá só esperar a pranchinha acabar aqui aí vamos ver o que eu vou ganhar hein galera vamos ver na hora que vem a coisa boa pela frente boa vamos lá vamos abrir aqui nossa super caixa misteriosa e o que que vem é não queria né pra mim não tem muita serventia mas beleza vamos agora fazer a comprinha olha só tentar ganhar mega bolada são 900 mil moedas na caixinha normal pode acabar vindo isso aí se eu tiver sorte vamos ver né quando vier 1500 moedas ou mais eu vou dobrar tá também que eu vou seguir essa regrinha aí ó veio 1500 aqui ó gastei ih rapaz acontece em mikeyf acontece meu querido deixa eu ver como é que fica a live aqui no mixer quando eu é eu fico de lado eu fico de lado ali da transmissão ah beleza só enquanto aparece a propagandinha aqui sem problema né propaganda do lord's mobile já apareceu muito propagandinha desse game aqui agora volta ao normal beleza bom dia telminha bom dia minha querida telminha que ontem tava na live né que eu fiz de noite de shadow of the tomb raider pois é galera eu fiz uma live de uma horinha aqui jogando lá no xbox jogo incrível né telma você acompanhou você viu né que jogo né telminha que jogo maravilhoso eu tava jogando lá progredindo a telminha tava assistindo então ó além de eu transmitir aqui subway surf eu vou fazer o clam racing battle lanes eu também vou transmitir de vez em quando jogos de xbox tá galera eita destruiu a casinha ali rapaz que isso o negócio ali brabo beleza galera peraí só me dê um instantinho deixa eu beleza tô de volta é que eu precisei dar uma suadinha no nariz hoje deu uma mudança de tempo aqui aí eu tô suado então nem mutei né é né telma aqueles cachorrão lá vixi galera viu tomei uns sustos ao vivasso galera pede pra jogar jogo de terror tinha que ter visto aquela live minha jogando tomb ontem lá nos lugares escuros lá vinham uns cachorros que davam um cagaço do nada uns lobos né eu acho que não era cachorro ou era será lobo ou cachorro não sei só sei que me dão uns cagaço monstro lá só sei que me dão uns cagaço daqueles brabo prancha voadora nossa como tá vindo pranchinha só que eu não preciso de prancha moedinha tá vindo pouco mas tamo só no começo ainda né tamo só no esquenta aqui ainda tamo só esquentando vamos ver se vem alguma coisa boa né será que eu faço restring essa live lá pro youtube o que você acha telminha eu posso fazer mas depois daí eu vou fazer como estreia de noite será que eu faço pra galerinha saber que eu estou ao vivo aqui é uma possibilidade né deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho a thumb vamos lá pera aí vou fazer pra galera lá mega bolada de moedas vou fazer ah mas se bem que não dá pra eu fazer não não dá eu nem dá pra tentar transmitir no youtube não eu vou fazer a estreia de noite porque eu tenho um vídeo programado pra essa hora é não dá a não ser que eu desprograme o vídeo ah eu acho que eu vou fazer pra chamar galera do youtube pra vir pra cá logo né porque muita gente tá lá boiando às vezes nossa Marcelo vai fazer mega bolada aí eu transmito lá agora mas eu não vou deixar gravada aí eu deixo pra ficar gravada só a noite né eu posto como é eu vou a noite eu posto como estreia no canal deixa eu ver aqui o site que eu uso beleza vou fazer isso sim viu Thalmin vou vou fazer beleza estou fazendo no youtube também seja bem vindo a galerinha do youtube que tá assistindo agora mas essa live ela vai ser feita a estreia dela à noite tá galera sejam bem vindos aí vão lá no mixer galerinha que quiser participar aqui da live corre no mixer galera me segue os links estão na descrição pra vocês participarem dessa live stream aqui comprando caixinha vamos ver meu moedas bora lá galera bora pro mixer links na descrição hein conto com vocês aí que eu não vou conseguir ler o chat no youtube também viu estou lendo o chat aqui só do mixer o que aparece na tela pra mim beleza então corre lá pro mixer pessoal bora bora vamos lá é de graça ninguém paga nada só criar uma continha e ir lá assistir pode ser pelo aplicativo ou pelo site isso aí Thalmin vamos ver se eu consigo esses pacotinhos de moedas aí vamos lá tomara que eu consiga opa finalmente uma chavezinha ô rapaz sim e galera quem quiser aparecer nesse chat que tá aqui na tela pra eu ler seu comentário vai lá no mixer os links estão aqui embaixo na descrição cola lá que eu leio seu comentário oi Jeff beleza beleza um abraço pra você aí Jeff já vem vim vindo a live já vem vindo a live é nóis é nóis senhor Jeff beleza duas chavezinhas primeiras duas chaves que eu tô ganhando nessa live hein primeiras duas chaves que eu tô ganhando aqui demorou mas finalmente vamos ver se agora em brasa né vamos ver se agora eu começo a ganhar mais chavezinhas porque começou mal agora né aí tá agora vem né eu ainda confio que nessa ohohohohohohoho foi só falar que confio que já veio o Recompensa Boa hein quase que eu ia falar que eu confio que as vezes essas lives que eu não tô nem assim nem imagino que vou ganhar a Mega Bolada venha a Mega Bolada eu ganho acontece acontece sempre de daí venha a Mega Bolada e beleza cento as moedinhas 1500, 1500, estou dobrando né parece 1500, é nóis é só você ir pelo site então Felipe Alves você não precisa usar o aplicativo se o aplicativo dá problema pra você vai pelo site, dá pra assistir pelo site pelo celular também viu ele funciona quase como app oi my herói, beleza? seja bem vindo aí tamo junto, my herói and the link chegou chegando hein seja bem vindo aqui a live no mixer lembrando galerinha que está vendo no youtube link pro meu mixer está aqui na descrição cria uma conta lá e já vem aí comentar vamos conversar, bater um papo enquanto eu tento ganhar mega bolada aqui galera eu joguei um game parecido com isso aqui isso aqui era daquilo game daquilo né, é daquilo um tempo atrás aqui no canal, lembra galera? e beleza 3 mil moedinhas opa chavezinha, chavezinha, chavezinha é a quarta chavezinha que eu vou ter ganho hoje show de bola quarta chavezinha quarta chavezinha porque esse jogo é tão difícil aí ó, fica tomando as decisões oi Tiago, beleza cara? seja bem vindo a live também Tiagão, é nóis viu? seja bem vindo aí Tiagão é nóis meu consagrado ah, o povo muito está na escola viu maeroi mas tem oito pessoas aqui no mixer? nossa, então tá funcionando meio o mixer porque no youtube eu tenho 160 mil inscritos e tem 20 pessoas lá na live no youtube aqui eu tenho 100 seguidores estou com oito já ó se o mixer tem copyright até onde eu sei não dá pra você exibir música aqui tudo à vontade só que o problema é que muitos dos meus conteúdos do mixer eu levo depois pro youtube né então tem que cuidar por isso que eu não coloco fico colocando música também nada a não ser que faça uma live que vai ficar só no mixer a voz tá bugada pra você Vitor Silva galera, pra vocês tá bugada também ou é só pro Vitor ali? ah, quem for assistir no mixer e a live vai ficar travando desativa um foguetinho que tem em cima ali na tela se você estiver pelo aplicativo beleza? galera que tá no youtube falando Marcelo, manda salve gente, eu tô lendo os comentários de todo mundo é só você vir criar uma conta e me seguir aqui no mixer que o link tá aqui embaixo na descrição oi Orange Frog beleza? ó, se você é novo por aqui muda seu nome, hein? muda seu nome oi Roman Puma beleza? seja bem-vindo aí também é nozes é nozes, é nozes, é nozes aqui parece que você tá telefonando pra mim por quê? porque é em tempo real, Thelmin? é isso? vamos lá vamos continuar abrindo nossas caixinhas aqui, gente Marcelo cheio das... é... opa, Zé Alfredo beleza? seja bem-vindo aí também, cara é nozes é nozes vamos lá a mega agora, opa, Vitor opa, Vitor espero que o senhor esteja correto espero que o senhor esteja corretíssimo que olha essa live aqui quero o mega bolado gastei muita moeda esses dias atrás mas bem que eu ainda tô com bastante moeda na real eu quero ganhar mais chaves porque vocês estão me zoando vocês estão me zoando e fazendo eu comprar uma interrompia de personalize preciso de chave preciso de chaves é isso que eu estou precisando preciso mais de chaves do que moedas então, ah, estou tentando ganhar mega bolada? estou, mas chaves chega a ser mais importante para mim do que a mega bolada por enquanto opa, mas eu só falei que não quero moeda mas aí vem então eu não quero chaves, jogo, eu não quero chaves aí o jogo me manda chaves Zé Alfredo, você está travando para você no mixer, cara, toca na telinha do mixer e toca na telinha onde está a imagem em cima tem um foguetinho, desativa aquele foguetinho tá? eu vou fazer um vídeo aqui no canal, ainda essa semana eu vou postar ensinando vocês a usar melhor o mixer porque o mixer tem uns truquezinhos, umas coisinhas para funcionar legal ah, todas as roupinhas são caras é roupinha de 15 chaves se for ver, né? 15 chaves não cai do céu às vezes cai, né? com o código mas no geral é difícil conseguir 15 chavezinhas por mais barato que seja a roupinha não, que isso, Vitor? nada a ver, irmão nada a ver, faz eu comprar não nada a ver esse negócio de comprar outra roupinha de Prince K isso aí não tem nada a ver não tem foguetes, Zé Alfredo mas peraí, você está vendo pelo celular ou pelo PC? ih, rapaz vou fazer um vídeo, não se preocupe se assistiu no canal mas se você estiver no PC, tem um negócio na engrenagenzinha ali isso aí que tem uma engrenagem, segura a resolução na verdade não dá para mudar a resolução pelo seu parceiro mas tem um negócio ali que se chama FTL aí você desativa se você estiver pelo PC vê se tem a opção de desativar FTL ou desativar FTL ou um foguetinho aparecendo na tela um dos dois você desativa isso aí que aí melhora, tá? eita, não é para aumentar isso aqui peraí, galera vou ter que mudar mais um segundinho da hora vamos lá estou ruimzinho do nariz por isso que eu tenho que dar umas mutadas é meio que a rinite, Thelma mas essa mudança de tempo estava calor aí do nada ficou frio de um dia para o outro de uma noite para a outra aí eu já me fico todo zoado aí tem que ficar com um lencinho do lado um paninho para dar conta, né? e aí Felipe Alves, beleza? conseguiu? o que? agora está rodando bem? está pelo site? comenta aí está pelo site? seja bem-vinda a galerinha que está me seguindo aí no Mixer, pessoal tamo junto, viu? é nóis pessoal que está me seguindo no Mixer vamos lá chegar nos mil seguidores, hein? para sortear um gift card para vocês para entre quem me segue ah, Daniel bem-vindo aí, Daniel o teu avó está tipo em câmera lenta está lagando ih, rapaz minha internet acho que não é, né? deixa eu ouvir o feedback aqui espera aí depois eu vou ouvir aqui deixa eu colocar um fone nos ouvidos aqui nas orelhas vou colocar o ouvido nas orelhas e vou me ouvir aqui vamos ver vamos ver, vamos ver deixa eu ouvir é, não está normal é está normal aqui pelo menos agora está nossa, está chovendo aqui, hein? vocês estão ouvindo barulho de chuva? opa opa, opa mais moedas aqui aquelas moedinhas bem-vindas estão vindo barulhinho de chuva, ó hum, isso aqui é bom para dormir, né? esse barulhinho de chuva friozinho é bom para ficar ruim do nariz também não, Zé Alfredo o meu intuito é trazer a galera para cá então quando a gente tiver mil seguidores eu faço sorteio, viu? gostou, Felipe Alves? Capitã Marvel? que bom eu no cinema acho que eu não vou assistir porque tem outros filmes que vão sair logo aí no cinema aí eu estou guardando dinheirinho para ir ver esses outros filmes mas, né? fecha e abra a live de novo, Vitor opa mais chavezinhas eu comecei a live com quantas chaves mesmo? deixa eu ver começa a live com 861 chaves vamos tentar ganhar pelo menos 20, né? pelo menos se não eu vou tentar 30 se começar a vir bastante se começar a vir bastante aí eu tento ganhar 30 chaves aí está um sol lascado, Thelminha? eita foi assistir o Minho? gostou também, Thelma? opa essa me falou lá, né? que você curtiu ah, ô Thelminha, muito linda aquela gatinha velhinha que você mandou lá a Juliana achou ela muito fofa também a Juliana falou meu, que cara de brava mostrei para a Juliana as fotos lá é Sissi, né? meu, 26 anos, gente está novinha para 26 anos está novinha, inteirinha e tipo, 26 anos com gato cara, meu, é tipo mais de 100 anos como se fosse uma pessoa viver mais de 100 anos ó, quem é novo aqui no Mixer e está mandando essas moedinhas azuis galera, não gastem por favor guardem até eu conseguir parceria com o Mixer se vocês gastarem essas moedinhas azuis não me ajudem em nada mas quando eu for parceiro do Mixer quando eu passar de 2 mil seguidores e pedir a parceria conseguir a parceria aí vocês vocês ouviram essa trovoada? eita nóis do nada se der outra trovoada eu pergunto vou até desligar minha nota tomada vou continuar a live aqui na loucura porque se der outro outro raiozão desse vou ter que encerrar a live meus queridos pelo menos já garantido desligando minha nota tomada pelo menos isso mas se der outra trovoada dessa ai agora não foi trovoada escorreguei o braço não, sabe quando vem aquela trovoada aquele raio do nada que tipo não estava cara, estava dando umas trovoadinhas bem baixinhas longe aí bum parece que caiu esse do lado tá ligado não, desliguei meu note da tomada que é o perigoso aqui que está louco meu celular está na bateria aqui ó a bateria dele inclusive dura bastante é então então aqui tem aqui tem coragem aqui tem coragem é meu note está com bateria aqui aí a gente vê né se vai continuar ou não o barulho já desliguei da tomada não sou bobo né opa mais chavezinha tá bom aqui ó matador de osso ihá né vai que faz lá o carinha faz lá olha o nome dele mesmo esqueci o nome dele aquele carinha lá que tem coragem falou que encontrou a onça eu lembro disso aí desse mesmo beleza Thiago vou fazer sim um vídeo no YouTube ensinando como usar o mixer como criar uma conta pra galerinha que ainda não entendeu mas quem já puder vir seguindo já vem galera é de graça é bem facinho não tem muita tem segredo não sergão berranteiro isso mesmo uma herói sergão berranteiro aqui tem coragem é verdade não minto vamos lá vamos lá começa a vir vantagem já só porque eu tava ganhando chave tava ficando feliz ali galera vou fazer live de Battlelands acho que é essa quarta ou quinta de tarde ou talvez quarta e quinta vou ver tá então fiquem ligados aqui no mixer que eu vou fazer live de Battlelands então se vocês participarem ao vivo bora vir aqui pro mixer tá vai ter live de Battlelands e o Climb vai começar um evento novo daí talvez eu vou fazer aqui live é Vitor opa bem vindo ao mixer então cara o mixer é da Microsoft ele tem tudo pra dar certo viu porque é de uma empresa gigantesca trilionária talvez eu sei que ela é bilionária talvez até tri de uma das maiores empresas do mundo é da Microsoft ih rapaz mas aí com essa internet né Nub aí é complicado né tá bem vindo Nub senhor Nubjamer senhor Marcelinho seja muito bem vindo opa mais 1500 aqui ó deu aquele aquela trovada e sumiu não deu mais nada meio louco esse tempo aqui meio louco esse tempo aqui na minha cidade deixa eu ver aqui galera lembrando lembrando ó pessoal que tá assistindo no youtube tá comentando lá tô lendo os comentários tá aparecendo aqui na tela o mixer tá? então quem quiser conversar comigo quiser participar da live ó quem tá no youtube chegou agora dá uma olhada aqui na descrição tem um link pro meu canal no mixer link pro aplicativo se você quiser pegar no seu android o aplicativo tem para iphone também tá claro se alguém quiser pegar é só procurar lá na Apple Store que você acha ah eu também eu também não vejo a aula ele começa a ficar frio de vez eu não gosta dessa mudança de tempo louco sabe que fica calor daqui a pouco fica frio eu fico muito zoado do nariz mas quando fica frio frio mesmo aí eu gosto nossa aí é top que nem quando eu fui lá na viagem pro Chile né que tipo tinha 12 graus negativos cara eu prefiro os 12 graus negativos do que o calor do que o calor com certeza engraçado que eu não sei porque que o CatBot que é um bot aqui removeu o comentário mas apareceu na tela pra mim ah ah o que que adianta então CatBot mas eu nem sei porque ele comentou porque que o CatBot removeu o comentário dele não sei tá bom e chá quente bolo leitinho é é bom para engordar até mas também é é bom né que nem é bom e tomara Vitor vamos torcer para que venha né vamos torcer né pacotinho sendo aberto aqui não falta aqui né o pacotinho sendo aberto aqui não falta meu querido Filminho também, opa Oi Robson Nobre, beleza? Seja bem-vindo à live Cara, um bom dia pro senhor É nóis, Robson Essa live é no Mixer, galera Quem tá no YouTube aí, a live tá rolando No Mixer, quem quiser conversar comigo Dá uma olhada na descrição, eu vi que tem gente no YouTube Que comentou, né? Eu dei uma olhadinha rápida no chat Teve gente que falou ali sobre, ah, essa live é no YouTube No Mixer, eu tô retransmitindo no YouTube Mas ela tá rolando ao vivo no Mixer, quem quiser conversar Comigo, participar, tem um comentário Aparecendo aqui na tela, é só vir no Mixer Isso aqui é, opa Thelminha, ativar Isso aí, ativar Que bom se fosse fácil assim, né? Mas também perderia a graça se fosse teu fácil Beleza, vamos lá Oi Clever Kun, beleza? Seja bem-vindo aí também Ah, e galera que criou uma conta aqui no Mixer Não esquece de me seguir, né? Se você já tá dentro da live Tem um coraçãozinho pra você me seguir ali Se você ainda não segue E se você ainda não tá dentro da live stream Tá vendo pelo YouTube Você abre meu canal, tem lá um botão seguir Tá assistindo muito YTPBR, hein? Comentou Jorge ali? Fiquei sabendo, Myroi Que a atualização de Soul vai repetir Fiquei sabendo sim, senhor É a de Soul, né? É, eu sei que o Alexandre me falou que tá Parece que quase certeza que vai aparecer, né? Tô ligado dessa teoria aí Dessa teoria da conspiração Que se ouve vai voltar este ano Queria que o seu bem fosse mais pro Brasil, Vitor Queria que repetisse mais essa atualização no Brasil, cara Onde é esse Mixer? Perguntaram ali no YouTube O link tá aqui embaixo na descrição, galera Aqui embaixo da live no YouTube Sabe onde tem ali minhas redes sociais? Tem o link pra vocês me seguirem lá no Mixer Lá, cria uma continha lá e tal E me segue Oi, Carlos Bem-vindo aqui ao Mixer, cara Um salve pro Carlos V154 Salve pra você, Carlão Seja bem-vindo aqui ao Mixer, cara É nóis Obrigado por estar me seguindo aqui agora Olha aí, galera Que eu preciso mutar mais um segundinho Que eu estou ruimzinho Bele, 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 bele Vamos lá, né Clever, com agora tá seguindo o canal Seja bem-vindo também Por isso que eu sempre aviso Galera que tá assistindo aqui E ainda não tá seguindo o canal Siga o canal, hein Master Games 4 Tá seguindo o canal Seja bem-vindo também É nóis Galera, ó Lembrando quem tá assistindo o Mixer E se a live ficar travando Se você tá pelo celular Desativa um foguetinho Que tem em cima ali Da tela onde você assiste a live É só você tocar na tela Que você desativa Opa, 22 mil das moedinhas azuis, Thelma Lembrando, galera Quando vocês vão assistindo live aqui Vocês vão ganhando aquelas moedinhas azuis Que é o Spark Não gastem aquilo Por favor Vão guardando o Spark Vão acumulando Quando tiver parceria aí Vocês torram, beleza? Eu aviso vocês quando tiver parceria Vocês ganham conforme assiste live Conforme você vai assistindo live Você vai ganhando aquelas moedinhas Você vai acumulando A moedinha azul Mas não gaste ela O vídeo toda hora Some? É só você desativar o foguetinho Lá, galera Eu vou fazer um vídeo Explicando isso Pra vocês entenderem melhor Eu vou postar lá no YouTube Essa semana Tá no Mixer, Master Games Aí sim, hein? Salve pra você aí Agora Aí eu curti, hein? Obrigado por estar me seguindo aqui, viu? Obrigado por estar me seguindo aqui no Mixer Seja bem-vindo, ó Thelminha já mandando um bem-vindo pro senhor Oi, Hugo, beleza? Seja bem-vindo, cara É nóis Quem ainda não me seguiu Tem um coraçãozinho Pra vocês me seguirem ali Mas quem já tá seguindo Não se preocupa Quem já seguiu ali Já era É nóis Opa, Lobão Aqui é Vasco E é Lobão Beleza? Tá vendo pelo Xbox? Galera do YouTube Que tá falando Cadê o salve Não sei o quê Gente, vem pro Mixer Aí eu mando salve Pra todo mundo Que tá aqui no Mixer Na verdade Além de eu mandar salve Vocês aparecem na tela Marcelo Fez ou vai fazer aniversário esse ano? Fiz Tem quase um mês já Que eu fiz aniversário Estou velho já Tá no Xbox, Hugo? Opa, legal Tem impressão Que eu joguei Esse joguinho 10-10 A atualização na Sérvia Não seria interessante Eu não conheço nada Sobre a Sérvia Seria legal Que eu ia pesquisar Um pouco sobre lá Ver ali no jogo Tá na Xbox Também Lobão Mas tá comentando pelo celular É ruim comentar pelo controle Você é palmeirense? Dá certo pra conversar com o meu irmão Então Você tem que baixar o Mixer? Perguntaram lá no YouTube Não, você pode usar o site Se quiser Se não quiser baixar o aplicativo Só que é bom baixar o app Porque ele notifica, né? Sim, agora pode aparecer Toda hora na live É, olha só que maravilha, Victor Nossa, sério, já? Já Ganhou a mega bolada Abrindo 10 caixinhas Mas aí Isso que é sorte, hein? Tá comentando pelo controle Lobão Aí é brabo, hein? Vamos lá Ah, eu vou mostrar pra vocês Então, como é que desativa Aqui, galera Tem gente que tá falando Tá travando, né? Vou mostrar Tá vendo o aplicativo do Mixer aqui? Eu vou abrir ele Vou mostrar pra vocês O que vocês têm que fazer Pra quem tá travando Geralmente isso aqui soluciona Pra quase todo mundo O negócio de travar Vou abrir o Mixer aqui, ó Vou abrir a live de qualquer pessoa Vamos lá Vou abrir essa live aqui, ó De FIFA 19, vai Nossa, como se eu gostar de FIFA, né? Beleza, abri a live Deixa eu abaixar o volume Só, né? Pra não ficar o som dele aqui Aí vocês estão vendo lá em cima Pera aí Não, acabei abrindo pequenininho aqui Tá vendo que lá em cima Tem um foguetinho, galera? Tá vendo lá um foguetinho? Desativa aquele foguetinho Desativa no foguetinho A tela vai ficar preta Por uns segundinhos E aí vocês Vocês vão conseguir me ver melhor Então desativa Aquele foguetinho, tá? Desativa aquele foguetinho Que aparece em cima do player de vídeo Só você tocar em cima do player de vídeo Que daí já era, beleza? Desativa aquele foguete Aí Aí para de travar Aquele foguetinho faz com que Fique em 100% Tem tempo real a live É bom Só que essa internet Tem que ser muito boa pra aguentar Opa, aí eu tenho console Eu vim ali perguntar se tem console Eu tenho É, opa, Lobão Valeu, Hugo Mas hoje estamos aí só na compra de caixinhas Vamos ver O que rola aqui Como aparece agora esse É o Garden Escapes Acho que, né? Está aparecendo esse jogo, cara O tempo inteiro aqui nos anúncios Só está aparecendo este game ali Peraí, quantas chaves eu já ganhei? Ganhei já 860 Eita, já ganhei mais de 20 chaves Estamos indo rumo às 30 chaves, galera Bom, legal Estamos indo rumo às 30 chavezinhas Será que rola de eu ganhar? Sério, Vitor Só o pó lá A tua internet hoje Ih, rapaz Vem, Mega Boladinho Vem, Chavezinhas Eu quero ganhar 30 chaves 40, 50 chaves Porque a galera está fazendo torrar Então estou precisando ganhar chave, gente O foguete está desativado E continua travando Quantos mega a sua internet? Se a sua internet for menos do que uns 2 mega Ou menos do que 5 Para falar real Aí, às vezes é complicado É que eu só vou ter a opção De vocês mudarem a resolução da live Quando eu for parceiro do Mixer Enquanto eu não sou parceiro Não tenho a opção de mudar A resolução da live Então faz um motivo Para a gente tentar conseguir Os 2 mil seguidores logo Para eu conseguir ter a opção De vocês mudarem a resolução Beleza? Agora o Hugo está seguindo aqui o canal Valeu, Hugo É nóis Ó, quem está assistindo aqui E ainda não seguiu Segue aí o canal, hein Não vai esquecer Não vão esquecer Opa, estamos chegando Em 150 seguidores já no Mixer Hein, galera Oi, Pedro Gabriel Beleza? Seja bem-vindo aí, meu querido É nóis Peraí, galera Eu preciso dar mais uma mutada E aí E aí E aí E aí Beleza, 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 beleza. Obrigado por aguardarem. É que, né, não tem como. Ou eu faço live de zoadinho, ou que sim, que nem eu tô hoje. Eu não faço live, né, então tem que dar essas paradinhas de 15 segundinhos aqui. Parar aquela suadinha. Ai, 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 não quero saber de maquininha da Cielo. Ai, galera. Ah, deixa eu ver aqui. As últimas pessoas que vieram seguir, ó, obrigado, galera. Sério, obrigado por estarem me seguindo, viu? Vamos chegar aí nos 150 seguidores. Bora lá, hein. Rumo aos mil. Confio que a gente chega aí nesse mês nos mil, hein. Se a galera começar, a gente acaba... Opa! Junk T84 começou a seguir, obrigado aí. Obrigado por seguir, viu? Tamo junto, viu? Tem gente que eu vi que tá assistindo aí e ainda não tá seguindo, ó. Sigam aí, galera. Ih, obtendo vídeo. Ah, não. Obtendo vídeo. Zé Alfredo, obrigado aí por seguir também. Tamo junto, cara. Valeu. Seja muito bem-vindo. Galera, isso aqui é novidade no jogo, hein. Tem a opção de eu tentar de novo. Antigamente não tinha. Se não tinha um anúncio, simplesmente você tomava na jabiraca e continuava. Tá pensando em aceitar cartão? Ah, se comprar uma maquininha dela... Ah, não. Pra quem trabalha com vender serviço ou algum produto assim, né? Aí, autônomo vale a pena, né? Rumo aos 150. Isso aí, galera. Tamo chegando já aos 150 seguidores. Bora lá. Bora lá, bora lá, bora lá. Tamo lá. Show. Hi, Hunter Creeper. Ou oi, se você é BR e só tá aí comentando em inglês. Hoje, depois que eu peguei a Mega Bolada, ficou parecendo obter no VDI, rapaz. Pelo nome, eu não lembro, Pedrão. Rumo a um bilhão. Opa! Mais fácil de moedas o Sambo, ele é um bilhão. De moedas o Sambo. E quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, meus queridos e queridas. Oi, Ralf Guilherme. Beleza? Seja bem-vindo à live aí também, cara. É nóis. Ratinho bobina. What? O que é o ratinho bobina? Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Nossa, é antigo, hein? Esse aí é antigo, meus queridos. Opa! Mais 1.500 aqui. Bom, mas ela já tem três dias que não assista anúncios. Que assista anúncios e não dobra. Ih, rapaz. Eu já tive uns bugs assim, hein? Já tive uns problemas assim. É trágico, hein? Bravo. Bravo. Bravo esse. É, essa do Douglas dá bem nas antigas. Meme das antigas mesmo. E mais, hein? As máquinas da Celo aceitam mais de 70 bandeiras. Você não perdeu renda de jeito nenhum. Agora você pode comprar as máquinas da Celo. Compe sua celos e me curioso em 19,90 e saia bem bem. Beleza. Não, eu compraria uma herói. Compraria. Eu, inclusive, eu tinha a camiseta de samba. Uma vez eu fiz camisetas personalizadas de samba do canal. Eu, eu peguei uma vez, eu fiz umas camisetas, tipo, do canal, com o nome do canal. E tinha uns personagens de samba aí. É, eu já fiz. Eu já andei com camiseta de samba. Eu ia pra um curso meu, tudo. Porque eu tava com 20 anos na cara e usando camiseta de samba. Ah, eu não ligo. Eu gosto de samba e tô nem aí. Tinha uma que tinha até o Angry Birds também. Eu usava. Ah, eu não ligo, cara. Eu não ligo. Se o aplicativo tá funcionando mal pra você, Jeff, acompanha pelo site. Dá pra você pegar pelo navegador. Ah, pra fazer pra comprar aí já é complicado, Thelminha. Eu fiz e realmente era só pra mim, pro meu irmão. Assim, só dei pro pessoal de casa. Ih, rapaz, acabou os anúncios. Acabou os anúncios, galera. Acabou os anúncios, hein? Já era, o sonho acabou. Ah, ganhei quantas chaves? Ganhei... Ah, mas pô, gente. Eu ganhei... Ah, eu queria continuar ganhando chaves. Queria continuar ganhando chaves. Cadê, cadê, cadê? Eu tava com 61. Vamos lá. Eu tô com 87 agora. 87 menos 61. 26 chaves. É, tá bom, tá bom, tá bom. 26 chaves ganhei hoje aqui, galera. Quase 30 chaves. Acabou a opção de dobrar. Mas é isso aí. Bom, galerinha, agora eu vou encerrando a live. Aí ela vai estrear de noite no YouTube. Ó, a galera que tá assistindo no YouTube, não esqueça. Me acompanha no Mixer pra você participar das próximas lives. E quem já tá me acompanhando no Mixer, galera, ó. Um beijo e um abraço pra vocês. Vocês são demais. Vocês são feras, sério, meus queridos. Muito obrigado. Os inscritos mais tops são esses que tão vindo me seguir aqui no Mixer. Porque vocês me acompanham aonde eu for. Sério, obrigado demais. Eu não tenho palavras pra descrever aqui o carinho que eu tenho por vocês. Muito obrigado a vocês por estarem me apoiando por me seguir aqui no Mixer, viu, nessa nova empreitada. Bom, lembrando que quem me seguir no Mixer, quando a gente chegar nos meus seguidores, eu vou fazer um sorteio entre quem me segue no Mixer. Então já me segue lá pra não perder a oportunidade. E é isso aí, galera. Agora sim eu vou ficando por aqui, ó. Todo mundo manda um tchau aqui, ó. Que vai aparecer vocês aqui no final, aqui no chat. Comentando tchau. Vai lá. Tchau pra todo mundo que vai aparecer aqui no finalzinho, tá? Bom, me acompanha então, galera, que tá no YouTube. Link pro aplicativo do Mixer ou pro meu canal. Tá aqui embaixo na descrição. E minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Me acompanha lá. Um grande abração a todos vocês. E até o próximo vídeo ou live. Vídeo no canal Arsana F ou live no Mixer. E não foi hoje que veio a Mega Bolada, mas veio 26 chaves. Já tá bacana. Já dá pra comprar umas roupinhas de personagens que eu sei que vocês vão fazer eu comprar depois quando eu voltar com os vídeos aí de desafio diário, né, seus sacaninhas? Valeu, galera. Fui!